23% da população de Porto Alegre é jovem e são jovens com idade entre 15 e 29 anos que enfrentam as maiores dificuldades no mercado de trabalho. Para terem uma ideia, mais de 20% da juventude está desempregada. Não podemos mais perder os nossos jovens, os nossos adultos e até os nossos idosos para outras cidades porque Porto Alegre não os acolhe. Não é justo que eles saiam em busca de cidades que garantam oportunidades. Queremos que as pessoas fiquem em Porto Alegre e que nossa cidade seja parceira na construção de suas vidas. Promoveremos um programa de subsídios públicos para a contratação de jovens por pequenos negócios que tenham atividades nos bairros da cidade. Reconhecemos o espírito empreendedor da juventude de Porto Alegre. Por isso, implementaremos um programa de geração de renda e oportunidades orientado para pequenos empreendedores e jovens da capital. Outra coisa importante, forneceremos um tablet para cada aluno da rede municipal com acesso gratuito à internet. Os jovens que tiverem interesse na área da tecnologia participarão da produção e montagem local dos tablets. Não dá mais para pensar em enfrentamento às desigualdades sem pensarmos em como enfrentar a desigualdade digital. Por isso, nós garantiremos mil novos pontos de Wi-Fi gratuitos na nossa cidade. Tem como fazer, acredita!